A Organização Mundial da Saúde estima que apenas no primeiro ano de pandemia, mais de 120 milhões de pessoas desenvolveram depressão e ansiedade. Mas agora, um estudo que integrou 41 pesquisas afirma que a suplementação de vitamina D pode aliviar os sintomas destes tipos de distúrbios. A pesquisa publicada na revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition revela que além de regular o sistema nervoso central, que está ligado à depressão, a falta de vitamina D está associada ao surgimento destes sintomas. Por meio do compilado de pesquisas, os estudiosos analisaram a eficiência da substância que foi testada em diversos ensaios com diferentes populações. A partir da análise destes estudos, nos resultados, os cientistas afirmam que há uma redução significativa dos sintomas depressivos e de ansiedade com o uso de 50 a 100 microgramas por dia de vitamina D. Agora, os pesquisadores esperam mais estudos que testem novos tratamentos com a suplementação da substância.